Embora o tempo que se formou tenha dado a sensação de que seria registrado um temporal na cidade de Barretos, apenas em alguns pontos da cidade houve o registro de chuvas na tarde desta terça-feira. Porém, os fortes ventos causaram alguns estragos, pelo menos neste cruzamento da Avenida 13 com a Rua 58. Não foram registrados prejuízos decorrentes da queda de árvores. Porém, por muito pouco, os fios da rede elétrica não foram atingidos pela queda desta árvore. Mas alguns galhos dela, que era de grande porte, caiu sobre a calçada e em parte da rua, sem prejudicar a circulação de veículos. O funcionário da Defesa Civil do município, Ricardo Maia, falou sobre o trabalho em conjunto realizado com os profissionais do Corpo de Bombeiro neste caso, afirmando ainda que todo o material foi juntado, devendo à equipe do meio ambiente fazer a recolha dos galhos e tocos no dia seguinte. Devido a essa pancada de chuva que nós tivemos junto com ventania, essa árvore tombou aqui, obstruindo a via carroçável. Ela já estava caída ao solo, na via, e nós apenas podamos e picotamos ela para que amanhã, posteriormente, o meio ambiente possa vir e retirar os galhos menores. Obrigado. Obrigado.